Quem não quer tomar não toma. Eu vou tomar. Eu vou tomar. Eu vou tomar. Eu vou tomar. Eu não vou ficar entrando nessa discussão política aí. Não tem muito o que fazer. Aí eu respeito e desculpe, porque vivenciar, passar tudo o que nós estamos fazendo. Fazer tudo o que nós estamos fazendo. Ainda tem gente que não quer entrar num debate dele. Aí é, 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 paciência, né? Eu vou tomar. Eu vou tomar. Eu vou tomar. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. Ó, paciência, né? 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 Eu sei que a minha obrigação é trazer um milhão de barulho pra cá. E se não quiser eu contar, eu comprar. Mando buscar. Ó, cá, 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 cá. Cá, 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 cá. Cá, cá, cá ainda. Cá, 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 cá. Cá, cá, uh, cá, 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 cá ainda. Né? 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 Eu comprar. Eu não quero é perder 24 horas que a população do governo não teve. Chegar no estado, não chegar no нет. A primeira que chegar não veio que eu 써. Não veio que eu sou. 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 E se não quiser me dar, mando buscar aí, eu quero, eu vou tomar, eu vou primeiro que chegar e me dizer que eu tomo. Tá num debate, isso aí, é paciência, né? Eu quero, eu vou tomar.